É que violonchela é mais fácil de tocar com a bunda, né? Vamos lá. Muito bem, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso. Pode ser na praia, sabe? Aquele dia no campo. Um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos uns 20 graus. Aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela. E esse dia promete, porque a temperatura começa a subir a partir de agora. E você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo. E a temperatura sobe para 22, 23, 24 graus agora começa a se abanar. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. É um calor insuportável, 26, 27, 28, 29 graus. Começa a se abanar. Ai, que calor insuportável. É o dia mais quente do ano. É um calor insuportável. E vai se abanando. O suor começa a correr. 32 graus agora. 35, 36 graus. 37, 38, 39 graus. Começa a se abanar. É um calor insuportável. Só se abanando que alivia. Abana, abana. Abana o coleguinha do lado para ajudar. Abana, abana. Abana, ajuda o colega. Ai, que calor insuportável. 40 graus agora. Isso, aquele monte de mosca. O calor atrai mosca. Espanta as moscas. Espanta. É muita mosca na sua frente. E o calor. E o suor escorrendo pela sua nuca, pela sua testa. E aí, claro, aquele ventinho gostoso do sul. Começa a bater. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura, a partir de agora, começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. E aquela chuvinha gelada, aquele vento frio começa a chegar. E a temperatura começa a cair descontroladamente para 19, 18, 17, 16, 15. Aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça. É um frio insuportável. É como se aquele frio viesse de dentro do seu osso. Ai, um frio insuportável. Começa a tremer de frio. Menos 2 graus agora. Ai, que frio. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Isso, menos 8 graus agora. É um frio insuportável. Menos 10. Ai, que frio. Começa a tremer. É muito frio. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. E você se sente muito bem. Puta nossa. Nossa. Frio, né? Puta merda, hein? Frio, né? Tava. Tava, né? Tava, né? Frio, né? Friou, né? Sani, só O Tomás tenta colocar a blusa, menos consegue Você esqueceu como põe